Alô rapaziada, alô Valmir, essa música vai em sua homenagem meu camarada, Valmir Meu aluno aí no grupo de alunos no WhatsApp, grupo de iniciantes Você que é iniciante, pode chegar porque tem vaga no grupo aí É bacana participar do grupo, é uma forma bacana pra você aprender rápido E sem muita cobrança Você que quer brincar, se divertir com a sua galinha, pode chegar Aniversário do meu aluno aí, do grupo, Valmir, pra você Que música é fácil de tocar, valeu? Falando do Barbeirinho, sua rapaziada aí Já que o Paulo já gravou isso aqui, isso é bem legalzinho Só quatro acordes, ó É, si bemol, fá com sétima, sol com sétima e dó menor São os acordes que entram aqui no sambinha Aí você toca assim, ó Ai que conflito, roubaram o cabrito do seu Benedito Ai que conflito, roubaram o cabrito do seu Benedito É que o coro virou tamborim na escola A carne do bicho virou um palito, assado na brasa, cerveja de lá O Itabatucado e cachaça de litro é conflito Ai que conflito, roubaram o cabrito do seu Benedito Ai que conflito, roubaram o cabrito do seu Benedito É que o coro virou tamborim na escola A carne do bicho virou um palito, assado na brasa, cerveja de lá O Itabatucado e cachaça de litro é conflito, assado na brasa, cerveja de lá Pra dentro, que essa música fácil e que o sambinha gostou sempre pra caramba Valmir, tamo junto, fera Abraço aí Felicidade pra você, você merece Valeu